E aí gente boa, Minas Rural tá no ar falando hoje de sustentabilidade, preservação ambiental e como ações neste sentido impactam na qualidade de vida. Lá em Claraval, no sul de Minas, a gente vai conhecer a família que abandonou o agrotóxico e mudou completamente a sua produção. Já em Sacramento, no Alto Paranaíba, foi a adoção de fossas sépticas ecológicas que tem mudado completamente a realidade por lá. E na Dica Técnica Especial, a gente vai falar sobre a destinação adequada dos dejetos líquidos na bovina cultura. E na receita tem vaca atolada que vem lá de São Joaquim de Bicas. O uso de agrotóxicos garante uma produção livre de pragas e mais rentável. A prática diz que não. Em Claraval, o casal Adelina e Luciano produziram por anos no modo tradicional, mas eles viam cada vez mais a produtividade cair e o cafezal sempre mais envenenado. Foi aí que eles resolveram dar uma guinada, mudaram de cultura, de sistema de produção e também de vida. É difícil descrever o que sente uma família de agricultores familiares com uma lavoura de café improdutiva que mal se sustenta e que aposta o pouco que tem na compra de agrotóxicos, pensando que esta é a solução. Era nesta situação que estavam Adelina e Luciano, há cerca de quatro anos, literalmente no fundo do poço. Aqui a gente dormia, bem dizer, em cima de galão de veneno, mas aí ninguém alertou a gente o que a gente estava correndo risco, o que era perigoso e o que não era. Eu estava cheia de dívida e levava verdura para a escola e não plantava nada, ele me fez uma pergunta. Aí, passados uns dias, ele veio e conheceu a propriedade. O técnico assustou com o que viu. Tinha um excesso de veneno, tinha um excesso de adubo. Com isso eu recomendei para que fizesse análise de folhas, para a gente ver o que realmente estava acontecendo. E foi constatado realmente esse excesso, principalmente de nitrogênio e potássio. Aí a gente começou a diminuir as dosagens desses adubos e quando a gente fez essa redução, nós percebemos que as plantas estavam adquirindo mais resistência. Foi então que o técnico apresentou um projeto com foco na metodologia participativa, que desencadeou a diversificação de renda, a certificação de produtos orgânicos e o fortalecimento da comercialização. Foi quando nós entramos com a hortaliça, já partindo para a hortaliça orgânica. Então, são vários produtores hoje, nós temos no município com horta orgânica, inclusive hoje com o café orgânico, com o consórcio de hortaliça orgânica. E resumindo a história, hoje o meu filho está aqui, ele já é registrado, né? E faz, já vai fazer três anos. Tem a Daiane que vai fazer quatro anos também, a gente leva os nossos produtos para a feira. Eu não acreditava, e eu sempre criticando, criticando. E aí ela logo entrou no orgânico, aí eu fui vendo a diferença. Eu não vim pensando só nessa questão financeira, né? Porque eu não podia já vir e já querer um dinheiro bem a mais do que eu ganhava. Mas hoje eu já posso dizer que é muito maior do que o meu salário quando eu era em fábrica. E por falar em orgânicos, são 12 agricultores que aderiram ao projeto. Um dos principais desafios que os produtores tiveram que enfrentar foi a produção de mudas de orgânicos. Mas a Nilvani resolveu esse problema, ela montou um viveiro. Não foi isso, Nilvani? Foi. A gente começou a plantar as hortas e o grupo inteiro, aí a gente não conseguia mudas orgânicas. O IMA veio fazer, a certificadora veio e não aceitou as mudas convencionais. Aí eu propus de fazer as mudas para o grupo inteiro. Além das mudas, a família produz o humus para todos os produtores. Ela, o marido e os filhos também investiram na horta e estão se dando muito bem. O projeto de Claraval tornou-se referência e ficou em segundo lugar no prêmio Melhor Ação da EMATER de 2017. Então, a gente tem que agradecer hoje a IMATER, incluindo o Andy, a Alice. A gente não pode deixar de agradecer eles porque... Foi eles quem salvou nós. Nós estávamos em uma posição... Se continuasse, nós íamos ter que vender a propriedade. Você está vendo aí o resultado? A gente que tinha que parar, hoje nós estamos correndo atrás de aumentar a produção. Desculpa o choro. Vamos ver como se comportaram os preços dos produtos no mercado agropecuário. A saca de 60 quilos do milho, preço líquido ao produtor na região central, ficou entre R$ 32,00 e R$ 42,00. O Noroeste Minas, entre R$ 40,00 e R$ 43,00. O Sul do Estado, entre R$ 37,00 e R$ 42,00. A saca da soja, no Noroeste Minas, ficou entre R$ 80,00 e no Triângulo Mineiro, em R$ 83,00. A saca do feijão carioquim, no sul de Minas, ficou entre R$ 95,00 e R$ 120,00. A saca do café tipo 6, no Alto Maranaíba, ficou entre R$ 405,00 e R$ 420,00. No sul do Estado, entre R$ 390,00 e R$ 410,00. Na Zona da Mata, ficou entre R$ 380,00 e R$ 410,00 e no Triângulo Mineiro, em R$ 410,00. A roupa do boi gordo, preço líquido ao produtor, na região central, ficou entre R$ 135,00 e R$ 142,00. O Triângulo Mineiro, em R$ 143,00. O quilo do frango vivo, com o ICMS, foi vendido por R$ 13,20,00. E o quilo do suíno, sem tributos, por R$ 13,80,00. A gente faz um brevíssimo intervalo agora, mas no próximo bloco fica aqui comigo, porque tem dica técnica especial sobre a destinação adequada dos dejetos líquidos na bovina cultura. A destinação inadequada dos dejetos em qualquer produção pode trazer sérios prejuízos para o ambiente, poluindo especialmente as águas. Mas já existem tecnologias, inclusive adaptadas a pequenas produções, agricultura familiar, para se resolver esse problema. E é esse tema da nossa dica técnica especial de hoje. Minha rotina é essa. Se eu levanto cedo, tiro o leitinho, depois vou cuidar da roça, das vacas, trabalho aqui dentro mesmo, tudo aqui dentro. O objetivo nosso aqui é o leite, o maior é o leite. A gente vive disso. Antes a gente já juntava o esterco da zaca no curral, colocava no processo da carreta, jogava nas lavouras, no capim, na cana e tudo. Aí foi que a gente viu um amigo nosso que cavou um buraco na terra e jogava lá dentro. Assim a gente também fez. E aquele dejeto caía todo naquele buraco, na terra. E a gente captava ali, já jogava lá dentro. Aí dava uns 15 dias, já captava que entra em tudo ali, já jogava no pasto, na horta, onde fosse que precisasse. E era uma maneira errada de fazer. Minas Gerais é conhecida como a bacia leiteira do país. A gente tem uma grande produção de leite. Da mesma forma, a gente tem uma carência nas formas e modelos de tecnologias disponíveis para o tratamento desses dejetos. O que a gente acha muito aí são alternativas para grandes produtores. E a maioria da nossa produção é de pequenos produtores e produtores familiares. Os dejetos bovinos, quando não tratados e lançados no meio ambiente de qualquer forma, é um potencial poluidor das águas e do solo. Primeiro no solo, que é o primeiro contato que ele tem com o ambiente. A partir daí, ele é persistente e vai chegar na água subterrânea. E isso é altamente prejudicial à saúde. Então a gente tem que ter um cuidado com isso, nessa orientação. Então a nossa preocupação é buscar tecnologias que vão resolver isso e que também vão trazer um retorno para esse produtor. Antigamente, às vezes dava um chuvão que treia tudo embora. Caia na beirada do rio e aos poucos ia chegando dentro da água, poluindo para ir abaixo. E a água é vida. E se é vida, a gente tem que cuidar. A Emater, ela vem há bastante tempo trabalhando na busca dessas tecnologias que sejam adequadas ao gritor familiar, que é a utilização de esterqueiras para dejetos líquidos seguidas de festigação. Esse processo consiste em pegar todos os dejetos com a água da lavagem, acondicioná-los na esterqueira, que é um recipiente em formato de trapézio, que a base inferior é menor que a base superior. Isso facilita e favorece a fermentação anaeróbica e aeróbica. Ela tem uma profundidade de dois metros e meio. Essa profundidade é para garantir a forma de digestão que acontece com o oxigênio e sem o oxigênio. Esse tanque é um tanque impermeável, ou seja, não há nenhum contato desse dejeto com o solo. O dejeto entrou no tanque, ele vai passar 60 dias para que depois eu lance esses dejetos já tratados, que aí não são dejetos mais, já são fertilizantes, biofertilizantes, né, de um processo totalmente natural. E hoje facilitou demais, que a gente pega e lava o curral e coleta. Essa calda escorre para um tanque e a gente colhe aquilo ali depois com o próprio jirico, a churumeira que capita e já lança no pasto. Eu estou devolvendo para a natureza aquilo que eu tirei dela. A Zaca vai lá e passa o capim verdinho, tudo que ela produz. Eu corrijo o solo, me devolvo e não vou poluir as águas e nem o meio ambiente. A água chegou para mim aqui como vida. Se eu matar ela, jogar um poluente nela, o próximo vizinho, primeiro para baixo, ela vai ser vida, não vai? Então, o que eu fizer, eu estou fazendo uma inconsequência, né? E o pasto, o benefício é visível. Com pouco tempo, assim, você já vê que já dá uma melhora. E no passar do tempo, cada vez mais julgando, mais fértil vai ficando. Agora, nós fizemos a planta de milho, um plantio convencional ainda, e nós pegamos antes de engrandear a terra e julgamos. O resultado está na roça, não está dando para ver. O tanto que o milho está bonito. E no ano passado, nós plantamos, não tínhamos julgado, o milho estava muito mais fraco. Então, foi muito bom. que não produzia nada, que não tinha nada, 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 com o estêfalo do gado, volta a produzir como se fosse cultura. Da terra ruim, você faz cultura. Não existe terra ruim, existe terra mal trabalhada. Então, a fertilização, ela é uma forma de você irrigar a área cultivada. Mas, além de você estar fornecendo água, você também fornece macro e micronutrientes. Você está fazendo uma irrigação com fertilizantes. A festigação também, ela é feita com critérios. Ela não é feita de qualquer maneira, né? O produtor não vai sempre pegar aquele material e lançar na área que ele bem entender. Não. É feito um projeto técnico, a gente olha a área disponível, a cultura, a demanda da cultura, né? É feita a análise de solo para ver se aquele solo vai suportar aquilo ou não. Na análise de solo, nós percebemos a textura do solo. A textura quer dizer arenoso, argiloso, ciltoso. Se ele for arenoso, ele tem baixa capacidade de reter esses nutrientes. Então, o que passa por ele, passa rapidamente e desce e vai para o sol freático, vai para o aquífero freático. E esse aquífero vai receber, então, esses dejetos. Um dos princípios do tratamento é justamente que esses biofetizantes nunca deverão estar em contato com os cursos d'água e as fontes de água. Porque ele se torna um veneno. No solo ele é muito bom, para as plantas é muito bom, mas para os seres humanos que vão beber essa água, é um veneno. Então, qual que é a ideia? É você colocar no solo e a planta absorver todo esse nitrogênio que foi colocado no solo. É como se fosse um compartimento fechado. Dali, daquele solo, daquela área que nós estamos trabalhando, não vai sair nenhum nitrogênio para a água. E vai alimentar essas plantas e vai proteger essas plantas contra as pragas e doenças. Tudo que a vaca joga fora aqui, vai para o ralo, para o esgoto, que vai automaticamente pela chuva, levar para o rio e poluir tudo, eu estou captando e devolvendo para a natureza aqui, onde precisa, para a terra, no lugar que precisa, onde tem necessidade. Tem uma área que está mais fraca, vou caprichar mais nela, a área mais alta, ali eu vou colocar naquele lugar. Então, nós temos que observar as áreas que demandam mais esse biofertilizante e usar nessas áreas, porque nas áreas que estão mais adubadas, mais fertilizadas, elas não precisam tanto. Então, alto do morro, as encostas, essas áreas devem receber preferência na utilização desse biofertilizante. Muitos buscam a tecnologia pelo apelo ambiental, mas hoje a gente está percebendo que o apelo econômico está sendo maior, porque eles estão vendo que eles estão reduzindo o custo que eles têm com adubo químico, a própria mão de obra, às vezes, fica facilitada quando eles utilizam a fertilização, então só tem vantagens. E nós percebemos, nós calculamos mesmo que com 350 metros cúbicos por ano, que é uma propriedade média, nós economizamos 6 mil reais por ano em fertilizantes minerais. Então, tem a parte ambiental que você protege, você preserva a parte ambiental e você ganha dinheiro com isso. Eu quero chegar no ponto de não precisar comprar mais adubo, porque o químico é muito bom, ele faz efeito rápido, é como ganhar um dinheiro rápido, mas ele também mata a terra rapidinho, seca, passou o efeito dele, acabou, zera. E o orgânico, não, ele mantém por um longo, longo tempo. Você parar de comprar, ou comprar menos, ou às vezes, dependendo do lugar, você até zerar o adubo químico, outra vantagem econômica, sem falar no benefício que vai ser para o solo, para a planta. Vou devolver para o solo e o que tirou? O gado tirou. Ou eu tirei com a planta. Enquanto tiver o gado leiteiro em vacas de lactação, produzindo esses dejetos, urina, fezes e água, isso tem que ser aplicado para a cultura absorver a cada ano todos aqueles nutrientes. E nós já calculamos, verificamos que essa quantidade de animais que tem nas propriedades não produzem o suficiente para adubar toda a pastagem, por exemplo, dessa propriedade. Penso eu assim, nas áreas minhas que é fraca, eu estou recuperando. E quem tem mais bastante área fraca, que trata com silo, com qualquer coisa, se ele aproveitar todos os dejetos, ele pode fazer da terra dele uma terra fraca forte, fértil. Basta ele fazer um investimento e pensar, procurando saber, buscar orientação técnica. E se não tiver ela, ainda dá com os burros na água. Então é pensar nisso aí, pensar em deixar para os filhos, netos. E um exemplo de alguma coisa que fez, que foi em prol da nova geração. A gente faz mais um brevíssimo intervalo agora, mas não sai daí não, porque no próximo bloco tem receita de vaca tolada que vem lá de São Joaquim de Bicas. A qualidade da água que a gente consome está diretamente ligada ao tratamento que damos aos dejetos, inclusive aos dejetos humanos, o esgoto. Mas no Brasil tem uma triste realidade, cerca de 50% dos domicílios ainda não contam com o tratamento adequado do esgoto. E em muitas propriedades rurais, a alternativa tem sido a adoção das fossas sépticas. É o caso lá de Sacramento. Essas fossas, além de ecológicas e de dar a destinação correta para os dejetos, podem ser produzidas reaproveitando materiais que antes iam ser descartados, poluindo ainda mais o ambiente como pneus. E gera uma mudança enorme na paisagem e na qualidade de vida. Muitas famílias do município de Sacramento, no Alto Paranaíba, estão construindo fossas ecológicas e deixando para trás as antigas fossas negras, aquelas que caem direto no lençol freático. Você já deve ter ouvido falar que somos o que comemos, o que lemos. E na era digital, somos o que vemos. E por que não dizer, somos o que bebemos. Boa parte dos habitantes vive na zona rural, onde não há coleta e tratamento de esgoto. A maioria do que corre pelas tubulações das cozinhas e banheiros, segue direto para os inúmeros rios, riachos e córregos, sem nenhum tratamento. Pensando nisso, é que produtores de Sacramento resolveram investir na construção de fossas ecológicas ou TEVAPs, tanques de evapotranspiração em suas propriedades. Tem esse projeto para fazer, já faz algum tempo, agora que não resolveu fazer. E a economia, sai um projeto mais barato. Conforme explica o técnico agrícola Allison, existem várias maneiras de coleta e tratamento do esgoto doméstico, mais práticas, eficientes e de baixo custo em sua implantação. Uma delas é conhecida como fossa de evapotranspiração. Construída com entulhos e pneus velhos, essa fossa retém toda a água do esgoto, que é eliminada através da evaporação das folhas de bananeiras, entre outras plantadas na parte superior. O pouco material sólido restante no fundo é eliminado pela adição de esterco de gado fresco com água, que deve ser despejado no interior da fossa de três em três meses. Dessa forma, o que antes era jogado no solo e cursos d'água, é aproveitado como adubo por plantas, sem causar poluição ao meio ambiente. A gente optou no município de estar fazendo um trabalho, utilizando as TEVAPs, que são os tanques de evapotranspiração, que é uma forma sustentável de a gente dar uma destinação correta para os dejetos humanos. Ela é exclusiva para o vaso sanitário e dá uma destinação também mais nobre para os pneus, que a gente sabe que é um problema ambiental gravíssimo. E nesse sistema a gente utiliza uma quantidade bem grande de pneus, além de dar uma destinação também para entulhos, que normalmente ficam esparramados no quintal, a gente utiliza isso aí junto ao sistema. Seu Erlani foi um pouco mais ousado. Além de construir a fossa ecológica, investiu na construção do ciclo de bananeira. Aqui na propriedade do senhor Erlani, em Sacramento, no Triângulo Mineiro, ele resolveu dar destino certo aos resíduos domésticos. Para isso, apostou na construção de fossa ecológica e apostou também na construção do círculo de bananeiras, que é capaz de absorver toda a água que é consumida pela família. Erlani, por que você resolveu apostar nessas medidas ecológicas aqui na sua propriedade? Primeiramente, eu resolvi apostar nessa construção dessa fossa, que chama Tevap, pelo primeiro motivo, que fica mais em conta em termos da fossa do biodigestor e da fossa cética. E, em segundo lugar, porque eu sou muito preocupado com... São várias minas nascentes de água potável na propriedade. E quanto ao círculo de bananeira, Erlani? Foi difícil? Como é que surgiu a ideia de você criar isso? O círculo de bananeira, na verdade, é tipo um filtro que a água depois da caixa sai, pronta, para o solo, sem contaminação. Para o futuro, seu Erlani tem mais projetos. Vai investir mais em algum procedimento ecológico aqui na propriedade? Sim, nós temos mais dois projetos, sim. Quais são eles? São do chiqueiro, da pocilga e do tratamento de esgoto do curral. As fossas sépticas consistem em um sistema inovador de esgoto sanitário, pois permitem a melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais, ao prevenir doenças relacionadas à falta de saneamento básico. Elas podem substituir o esgoto a céu aberto e as fossas rudimentares, também chamadas de fossas negras. Esse sistema é para, no máximo, seis pessoas. Caso a propriedade tenha, a residência tenha mais de seis pessoas, a gente faz dois módulos, divide em dois módulos. Agora me fala um pouco sobre esse círculo de bananeira. O que ele vem a ser? O círculo de bananeira, os demais efluentes, exceto os efluentes do vaso sanitário, são efluentes de baixo impacto ambiental. E o volume é muito pequeno, para ser considerável um poluente. Então o círculo de bananeira, ele funciona da seguinte forma, para absorver o excesso de água que vem da pinha, do chuveiro, da casa, da residência. E junto a ele tem também uma parte de capim, que serve também como um filtro, que de tempo em tempo é trocada. E chegou então a hora da receita. Hoje tem vaca tolada, preparação da piedade, a mestra lá de São Joaquim de Bicas. A receita de hoje está de encher os olhos. E o cheirinho, ó, está bem apetitoso. É a famosa vaca tolada. Quem vai nos ensinar essa delícia é a piedade aqui de São Joaquim de Bicas. Para essa receita você vai precisar de 1 kg de costela de boi, 1 kg de mandioca, 5 dentes de alho, 1 colher rasa de sal, 1 cebola média, 2 tomates vermelhos bem maduros, 1 pimentão verde, 1 tablete de caldo de carne, 1 colher de chá de pimenta calabresa ou caiena, cebolinha verde à vontade, 2 litros de água, 3 colheres de sopa de óleo, 3 colheres de sopa de vinagre. E aí? E aí, Valéria, a gente vai colocar o alho, chá com sal, caseiro, viu? Ok. 5 dentes de alho para 1 colher de sal rasa. O vinagre. Esse vinagre é tinto? É vinagre de maçã. Vinagre de maçã. Isso. Pimenta caiena ou aquela calabresa. Em pó, né? Isso. Ok? E o caldo de galinha. Nessa primeira capa é só isso? Aí aqui tem, né? 3 colheres de óleo. Eu uso um pouquinho o óleo, por quê? Porque a própria costela já tem muita gordura. Então, se você colocar quantidade grande de gordura, ela vai ficar muito gordurosa, né? Agora, pessoal, a costela já está no ponto, ó. Totalmente frita. Agora a gente vai escorrer essa gordura toda. Tirar os ossos. Agora, vamos voltar para o fogo, ela está sem gordura. E vamos acrescentar a cebola, o tomate e o colorado. Fica assim. E novamente voltar a cozinhar. Agora ela vai ficar aqui até o processo do último cozimento para a gente colocar a mandioca. E a gente vai finalizar agora com a mandioca. Mandioca crua, tá? Agora é tampar novamente, deixar aqui de 10 a 15 minutos. Está pronta a nossa vaca tomada. Olha a consistência que tem que ficar, ó. Olha. Não pode ficar nem seco, nem muito aguado. Tem que ficar nessa consistência. É um prato tipicamente bem mineirinho, fácil de fazer, barato e gostoso. Muito gostoso. Uma delícia. Uma vez. Provado, Valência? Com gostinho de quero mais. Essa foi a nossa receita de hoje. Vaca tolada. Não deixe de nos assistir. A dica é boa. Chegamos ao fim de mais um Minas Rural. Muito obrigada pela sua companhia. E eu estou aqui te esperando de novo na semana que vem, viu? Uma boa semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus